Lucas quer pilotar aeronaves, por isso se matriculou no curso tecnológico de pilotagem profissional. Mas para transformar o sonho em realidade, era preciso financiar os estudos. E ele conseguiu. Se eu estivesse pagando mensal o curso, eu não teria o dinheiro para fazer minhas horas de voo, coisa que o FIES deu a condição. O estudante faz parte de um grupo que cresce a cada ano. São beneficiados pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. A procura é bastante grande. Em regra, hoje, de 35% a 40% dos novos alunos, dos novos ingressantes no ensino superior, eles procuram pelo FIES. Então é bastante grande o movimento e tem funcionado muito bem. E para o aluno que busca esse tipo de financiamento, é preciso seguir algumas etapas. A primeira delas é estar matriculado no curso desejado numa instituição de ensino superior. O próximo passo é acessar o site sisfiesaluno.mec.gov.br. Lá vai ser feito um cadastro online. Aguarde então essa confirmação por e-mail. E só então entra novamente no site sisfies para preencher um formulário de solicitação. Concluída essa etapa, o próximo passo é levar as documentações até análise de crédito da instituição de ensino onde está matriculado. Os dados serão confirmados. E estando tudo ok, a última etapa é levar essa documentação, mais os documentos do fiador, para uma análise na agência bancária escolhida no momento da inscrição. Tudo ok? O próximo passo e último é assinar o contrato. Mas para ter direito ao financiamento, é preciso que o estudante cumpra os requisitos. O aluno que terminou o ensino médio até 2009, ele não precisa ter feito o Enem. Mas o aluno que concluiu o ensino médio de 2010 para frente, ele obrigatoriamente tem que ter feito o Enem para poder pleitear o FIES, senão ele não pode ter o FIES. Há uma exigência legal de comprovação perante a instituição de ensino de vários requisitos em relação ao grupo familiar. Por exemplo, quem é o seu grupo familiar? O pai, a mãe, o irmão, a irmã, quem trabalha, qual é a renda. Se a renda familiar do estudante for até 10 salários mínimos, é possível financiar até 100% do curso. Mas se a renda for entre 10 e 15 salários, o financiamento pode chegar a 75% do valor total. De 15 a 20 salários, no máximo 50% é financiado. Para o aluno com renda familiar maior que 20 salários, não há financiamento. E aí